Hahahaha Começa no começo Começa no começo Eeeeeee Agora passa do ladinho Sai um pedacinho Ele está dando aniversário Vamos lá Vamos lá Porra gente Vocês me deixam muito emocionados Muito bacana Sargento Sargento Essa agenda aí Bem reposentada Como é que a gente vai reposar Como é que é? Então, Vitor Olha o seno no No 90 graus está bom No 90 graus Está bom Vamos ver a sacaneira Aqui não, Xexé Ainda bem que É que nem fala o outro Você leu Hein Vitor Você levou só Que eu estou filmando daqui pra lá Porque se eu filmo de lá pra cá Ia dar 94 Hahahaha O cachorro vai te dar bem hoje É